E aí, Fábia, bom dia. Espero que você esteja bem, bom te ver aqui. Amiga, Miki, obrigada mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade e seu desprendimento, tá bom? Imagina, que bom te ver aqui. Espero que esteja tudo bem por aí. Um beijo muito bom pra você. Então, boa sexta pra todo mundo. Mais um final de semana chegando. E vou começar a sexta de pé direito, meditando um pouquinho. Então, encontrem uma posição confortável. Pode ser sentados numa cadeira, pode ser sentados no chão. Então, procuramos uma posição em que o nosso corpo fique o mais confortável possível para que ele não seja um empecilho da nossa meditação. Então, aos pouquinhos, vamos nos tornando amigos do nosso próprio corpo, percebendo ele cada vez mais, experimentando posições sutis, movimentos sutis de um ou outro membro, até acharmos a posição em que o nosso corpo fique completamente confortável para que possamos, então, nos esquecer completamente dele e focarmos nossa atenção na meditação. No início, como o corpo não está acostumado a ficar quietinho, a ficar parado, é natural que ele reclame. Mas com a prática, vamos nos autoconhecendo e fazendo amizade com ele, ele passará a ser nosso melhor aliado, nosso maior parceiro. Então, busque uma posição confortável, gire seus ombros ligeiramente para trás, sinta sua coluna naturalmente se encaixando, pense na sua coluna como se fosse uma pilha de moedinhas de ouro, bem equilibrada. Então, imagine no topo da sua cabeça um fiozinho que puxa todo o seu torso para o alto e para cima, como se o topo da sua cabeça quisesse encostar no teto. relaxe seus ombros, ombros bem afastados das orelhas, completamente relaxados e sinta como se seus braços escorressem pelas pernas. repose suavemente em suas mãos, qualquer parte da sua perna, pode ser nos joelhos, pode ser sobre as coxas. Experimente e veja qual é o lugar onde seus braços ficam mais confortáveis. recolha a ponta do seu queixo em direção ao peito, sinta a sua cervical se alongando, se esticando, trazendo conforto para essa região. note como a sua cervical, nessa posição, se torna uma extensão natural da sua coluna. se for possível, deixe seus olhos abertos olhando para frente na linha do horizonte ou semi-cerrados no ângulo de 45 graus. se não for possível, se for muito desafiador, mantenha os olhos fechados. Perceba como o simples ajustar do corpo já traz uma tranquilidade, uma serenidade. Então, simplesmente, repouse um pouco, degustando essa sensação. E aí 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 Lentamente, vá direcionando a sua atenção. Para a sua respiração. Para a sua respiração. Inspire e expire profundamente. Sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Oxigenando e revitalizando todas as suas células. E também oxigenando seus pensamentos e suas emoções. Perceba por um instante. Perceba por um instante. Perceba por um instante. E aí E aí O ar como dádiva. O ar como presente. O ar como presente. Sinta como o ar se doa completamente para você no processo da respiração. E o lindo, bonito desse processo é que nós também doamos, transformando o ar que entra no nosso corpo, nós doamos um gás carbônico que na natureza também é necessário. Então percebam como estamos completamente interligados com tudo que existe no planeta. Mesmo que não percebamos, mesmo que a gente quisesse se encasular, se fechar, o próprio ar nos mostra como somos amados e como ao mesmo tempo estamos distribuindo amor em todas as direções e para todos os seres através da nossa respiração. Então conectem-se com esse processo tão singelo e tão poderoso. E procurem soltar o controle e simplesmente repousar neste relaxamento. Seguimos em silêncio, cada um no seu ritmo. Obrigado. 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 Gentilmente vá afrouxando o foco na respiração e por alguns instantes, com o foco completamente aberto, simplesmente repouse nesse lugar de tranquilidade por alguns instantes. Obrigado. 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 passando na rua, dois tipos de passarinhos cantando lá fora e o barulho no apartamento de cima. Também ouço meu cachorro ressonando atrás de mim e agora um barulho que parece algo metálico batendo em um vidro ou como se fosse um galho muito fino batendo em uma vidraça. Percebam o ambiente de vocês, que sons vocês podem distinguir e que não distinguiam antes. Obrigado. Agora, percebam como os sons são apenas sons. Perceba como cada um deles surge, se desenvolve e naturalmente desaparece. Perceba como cada um deles surge, se desenvolve e naturalmente desaparece. Quando contemplamos o som dessa maneira, percebemos que se não nos agarramos a ele, somos capazes de simplesmente vê-lo surgindo, se desenvolvendo e desaparecendo. Então, contemplem isso e procurem vivenciar o som simplesmente como som, como a manifestação do que ele é, pura e simplesmente. A carga emocional que colocamos sobre os sons, sobre as palavras, percebam como isso está absolutamente relacionado com quem somos, com o nosso conteúdo interno, com o mundo interno que construímos ao longo da nossa vida, de acordo com os estímulos que recebemos e as nossas próprias experiências. Obrigado. 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 depende absolutamente do contato que eu faço com ele e de como as minhas emoções brotam e rapidamente se alastram para uma direção ao surgimento desse estímulo quanto mais contemplamos algo simples aparentemente simples como isso mais seremos capazes de compreender as nossas emoções e com a prática não sermos tão arrastados por ela sem que nem nos demos conta disso então esse é um pequeno exercício que podemos fazer de maneira formal sentados nas nossas almofadas mas que também podemos fazer em qualquer momento do nosso dia especialmente quando algum som nos irrita ou traz uma emoção perturbadora até nós então se possível no momento em que algo mexer com a nossa energia procuramos lembrar que um som é apenas um som e ficamos ali naquela emoção simplesmente inspirando e expirando buscando acolher aquela emoção e entendê-la e não simplesmente nos entregarmos a ela ou sairmos correndo colocando alguma coisa no lugar para nos livrarmos dessa emoção perturbadora o mais rápido que conseguirmos dedicação de méritos que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres em todas as direções sem uma única exceção e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado então bom dia meninas boa sexta obrigada pela companhia um ótimo final de semana para vocês e espero que vocês estejam bem e aproveitem o final de semana se cuidem tá bom? beijo um bom final beijo tchau